I don't need no fraud, I don't need no drama when you call I don't need no fake, soon as I wake up keep my eye out full of snakes, yeah Cause I don't need no fraud, I don't need no drama when you call I don't need no lies, pick a side, pick a side Pra fazer o afropuff vocês vão precisar de uma tiara, um tecido ou um pedaço de meia calça Que é o que eu utilizo normalmente porque eu acho mais prático e mais fácil E aí vocês vão dar uma laçada e vão subindo, formando o seu afropuff Vocês podem fazer esse penteado também com grampos, mas eu acho bem mais prático fazer assim com uma faixa E aí vocês vão moldando o afropuff, eu gosto que fique bem redondinho, então eu vou acertando aí nas laterais E agora pra formar a minha primeira headband, eu utilizei essa choker, é um colar de pescoço na verdade Só que aí eu vou usar como se fosse uma headband E eu gosto que fique assim mais próximo da testa, mas vocês podem usar um pouquinho mais acima, mais perto do afropuff E é claro que eu não ia usar aquele brinquinho pequeno né, vocês sabem que eu amo acessórios grandes Então eu vou usar esse acessório aí, esse maxi brinco E vou deixar aqui abaixo no box de informações o link da loja desses acessórios E o resultado foi esse No segundo penteado eu vou usar um pouco de gelatina, não sai da minha cabeça Pra fixar, principalmente nessa parte mais próxima da raiz Novamente eu vou fazer o mesmo afropuff do início, com a mesma faixa Só que dessa vez eu vou usar uma faixa própria pra cabelo, uma tiara própria pra cabelo E aí eu vou deixar também nessa região mais próxima da testa, formando a minha headband Eu acho que assim fica mais estiloso, mas vocês podem colocar um pouquinho mais acima também E aí eu escondi aquela parte preta da faixa que estava aparecendo E agora eu vou usar novamente um maxi brinco, também dourado, com esse detalhe de vassourinha E o link da loja dos acessórios vai ficar aqui abaixo no box de informações E esse é o resultado Então é isso meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham gostado dos penteados Comentem aqui abaixo qual foi o favorito de vocês E o que acharam também dos acessórios Deixe seu like aqui no vídeo, isso é muito importante pra mim E se inscreva se você não é inscrito ainda, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! I don't need no likes Pick a side, pick a side